E aí pessoal, salve, salve, beleza? Antes de postar o quarto vídeo do detonado da minha build de Warrior Eu vou mostrar pra vocês aqui um spot de 6.000 Souls aqui A gente consegue 6.000 Souls fácil Pra você poder dar um level up no seu personagem aí Antes de avançar mais no jogo Pra você ter um pouco mais de facilidade Porque o jogo é meio complicado pra quem tá começando aí E aqui tem um spot que logo depois que você compra a Crash of Artorias Com esse ferreiro aqui Comprei no terceiro, quem não viu Comprei aqui com ele na terceira parte do detonado Custa 20.000 almas Bom, continuando de onde eu parei na terceira parte Vou mostrar pra vocês onde que a gente usa essa chave Seguindo aqui pra Darkroot Garden Vou montar essas árvores aqui Beleza Deixar um item aqui Pega bem longe dessa parte dela Fica a esperta Beleza Beleza A porta O portão No caso Que aquela chave abre É esse portão aqui No meu aqui já tá aberto Já fiz antes Bom, mas só você chegar aqui Apertar o A Ele vai abrir Aqui tem um checkpoint Vou Apertar ele aqui Caso morrer a gente já volta aqui do lado Beleza Vou mostrar pra vocês como é que a gente usa esse spot aqui de 6.000 almas Primeiramente É É bom você tá leve Pra você poder correr mais rápido Passar ali pelo Por esses defensores da floresta aqui Senão eles te acertam Acaba ficando mais difícil Pra você fazer mais rápido também Pode ver que eu tô sem a lag E sem a Sem a As peçadeiras aí, né Da armadura Eu só tô com a Com o chest mesmo Tá correndo Chamar a atenção deles aqui Pra eles verem Atrás de mim A gente pega e volta No começo aqui E vem aqui no canto Tem um bug do jogo aqui Eles vão Vão tentar me pegar aqui Vão cair Quer ver? Beleza Tá vindo Sorcerer Beleza As vezes eles caem direto Mas as vezes acontece isso aí também Dele cair Ficar aqui Mas Ah, beleza Foram os 3 já Beleza 6.000 almas Facilmente Bom Estão tentando me invadir aqui Pelo visto Fechou Não consigo voltar Então Isso acontece porque eu não matei O lobo aqui ainda Então Eles conseguem me invadir Nessa área aqui ainda Bom Vamos ver É Acho que Não vou conseguir sair daqui Mas é isso É só ficar repetindo Lá Me invadiram É só ficar repetindo isso Várias vezes E você vai conseguindo As almas Deixa eu colocar a armadura aqui Vamos ver De onde o cara vai vir Só ficar repetindo isso O Quanto você Precisar Aí Até quando Você achar que é necessário Você vai conseguir 6.000 almas cada vez Dá pra ocupar Bastante Cara Eu recomendo Upar pelo menos Até uns 40 níveis Que é tranquilo Mais que isso Acho que Acaba ficando Demorando muito Mas Aí vai de cada um Se achar Se upar até 40 Digamos Se você achar Que ainda tá fraco Se for É Andar aí pra frente Ver que tá difícil Ainda volta E upar mais alguns níveis Até achar Que tá mais fácil O cara tá ali Eu não vou lá Porque Tem um NPC ali Ainda vivo Se eu for lá O NPC vai me atacar Junto com ele Aí a 2.1 Fica difícil Vamos ver se ele vai Pra cá Pra lutar com ele aqui Bom Vou pra cima dele Vamos ver Ah beleza Abre a defesa Toma Toma Que lá Morreu Fica da mão Ele é um defensor Da floresta Na verdade Esse cara Ele tá na covenante Do gato ali Não lembro o nome Do gato O gato que fica Ali na frente E Ele tá usando Um anel Quando ele Quando ele Quando ele Tá usando esse anel Se alguém entra Na floresta aqui Que não é Da covenante Ele é chamado Pra vir defender A floresta Né Putz Se anel não saiu ainda Ah agora sumiu Beleza Beleza Vamos Vou fechando o vídeo Por aqui Sei que eu queria mostrar Então até a Quarta parte aí Do detonado Até mais pessoal Vou nessa Falou E aí E aí Tchau.